Estão conseguindo ver aqui a pauta? Sim. Tá, então beleza. Eu vou escrever aqui no quadro para eles, enquanto vocês copiam aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Calma. 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 Todos copiaram? Alunos online copiaram? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, aqui eu vou voltar para mostrar a introdução do capítulo, capítulo 4, de vocês. Qual é a sua opinião? Tá, por que essa pergunta em relação ao capítulo 4? Porque quando nós falamos em texto dissertativo argumentativo, mesmo que implicitamente haverá opinião de quem escreve, tá? Não tem como um texto ser totalmente imparcial, tá? Ele tem, ele acaba emitindo opinião uma hora ou outra, tá? Só que, qual que é a ideia do texto dissertativo argumentativo? Não expor totalmente a opinião. Não estar tão explícita no texto. A opinião de quem escreve. Então, os capítulos a serem estudados no segundo bimestre são Capítulo 4, qual é a sua opinião? Transitividade verbal, regência verbal, dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática, que é no caderno de atividade de vocês. Isso tudo está na capa do caderno de vocês, tá? Se vocês forem acompanhar pela capa do caderno, está todo o conteúdo. O que é notícia hoje? Capítulo 5, vozes verbais, locuções verbais, primeira capa, primeira página na capa do jornal. E o capítulo 6, a poética indígena. Então, nós temos três gêneros textuais a serem estudados. Dissertação escolar, notícia e a poesia, né? Que é a poética indígena. Fala. Agora não. Vozes verbais é quando nós temos a voz passiva e a voz ativa. Na aula que eu for estudada, aí a gente tira as dúvidas. Primeiro, nós vamos... É um dia de cada vez. Tá? Então... O certo não tem opinião explícita. O certo não tem opinião explícita. Não vira aquele jornal sensacionalista. Então, aqui, dissertação escolar. Eu vou fazer o seguinte. Esse slide que eu estou mostrando para eles aqui, tem todo um detalhamento da forma que o texto dissertativo argumenta... Eu vou formatizar com vocês, tá? E daí vocês vão ver como que... Aparecer aqui... Aparecer aqui... E... Daí, não vai dar para vocês enxergarem. Dissertações de estrutura de narrativa. O narrador, o observador, o personagem, apresenta um espaço, um tempo em que ocorre a ação. Personagens. Esses personagens, eles são fictícios. É uma obra de ficção. Já o texto dissertativo, ele tem uma estrutura diferente. Totalmente diferente. Pode falar. Senhora, a unha superpoderosa, as unhas superpoderosas, não tem grau, não tem grau, não tem grau. Não, porque é desenho. Mas desenho já é outro segmento. Fala. Tem um segmento, né? Fala, né? Sim. Texto narrativo. Texto narrativo, ele tem vários gêneros. Tem romance, tem um ponto, tem a crônica. A própria piada é uma forma de narrar a história, né? Só que, de narrar a piada. Só que agora nós vamos pensar, nos limitar à dissertação escolar, tá? É um gênero mais complexo, inclusive, por isso que ele é cobrado no vestibular, no Enem, tá? E é uma forma de filtrar, filtrar os candidatos, né? Por conta da aprovação. E há alguns critérios em que são avaliados os textos, dissertativos, argumentativos. Não é só falar sobre o tema. Também se avalia a escrita, a ortografia, a acentuação, a coesão, a coerência. A forma que o texto é estruturado, se ele foi estruturado conforme o gênero proposto. Isso. Então, outra coisa. Participar de um diálogo argumentativo. Como que ocorreria esse diálogo argumentativo? Quando se escreve um texto dissertativo argumentativo, há argumentos de quem escreve sobre aquele assunto abordado. Quando eu coloco, insiro, argumentos de pessoas de autoridade sobre aquele assunto, eu estou, de certa forma, fazendo um diálogo, né? Eu estou colocando, além daquilo que eu conheço sobre aquele assunto, eu estou colocando informações de pessoas ou de dados, porque também tem a questão dos dados que se colocam em textos, para dar credibilidade ao texto. Como que o texto vai ter credibilidade? Quando forem informações, argumentos de pessoas renomadas. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que estudou sobre aquele assunto, que é, como que eu posso dizer, especialista sobre aquele assunto. Fala. Um exemplo é, ah, pode ser biologia, que a gente chama biologia. Sim, com certeza. É, identificar o complemento direto e o complemento indireto, conhecer e usar a regência de alguns verbos de uso frequente. Por que que eu coloquei esses dois últimos itens nesse objetivo aqui? Porque é o conteúdo que nós vamos estudar durante a semana, tá? Nós vamos estudar essas partes gramaticais aqui também. Cara, questões sociais, política, você vai ter uma pessoa que sabe de política? Sim, qualquer texto. Não, eu sei isso, mas é que eu coloquei? Também. Qualquer coisa. Então, nós temos dentro do texto dissertativo argumentativo, dentro dele, vão aparecer três itens. Vou subdividir texto argumentativo em três itens, que é a estrutura do texto, a forma que ele se estrutura. Como que ele se estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, eu vou desenvolver a minha tese. O meu foco é a tese, né? Então, eu vou trazer um assunto e vou desenvolver através daquele assunto a minha tese, tá? Porque a minha tese, ela pode ser diferente da do Murilo, da Ana Gabriela, da Amanda. A tese é diferente. Cada pessoa vai escrever de forma diferente, de acordo com a visão, inclusive, que ela tem de mundo. A percepção que ela tem diante daquele assunto. Ninguém pensa igual a ninguém. Nem todos os dedos da nossa mão são iguais. É aí que tá. E interpretar os vários aspectos associados a uma determinada questão. Então, dentro de um assunto, de uma questão, eu posso analisar, explicar e interpretar, tá? Dentro de uma determinada questão. E a partir dessa determinada questão, eu vou apresentar argumentos de defesa. Eu apresento argumentos de defesa diante dessa tese. Então, eu vou dar um exemplo do advogado. O advogado, ele precisa defender aquele cliente dele, aquela causa dele. Então, ele vai trazer argumentos para fazer com que o juiz, né? Ele, como que eu posso dizer, julgue aquilo a favor do cliente dele, lógico, né? Ele não vai defender a tese para ser contrário ao cliente. Ele vai defender aquele cliente. Ele vai trazer argumentos para fazer com que ele seja... Não seja culpado sobre aquilo. Ou a pena, amenize, coisas do tipo. Então, por isso que existe uma defesa. Então, quando eu vou ter uma... A mesma coisa vai acontecer num texto. Eu vou trazer um tema social. Né? Eles vão pegar temas atuais para falar sobre um determinado assunto. Então, por isso que a gente precisa se informar. Por isso que a notícia é tão importante na hora da gente construir um texto. Porque sem a informação, como que você vai escrever sobre determinado assunto? Se você não conhece. Se você é alienado em determinado setor. Né? Então, por isso que a gente precisa se informar e dos diversos assuntos que... Que apareçam na nossa sociedade. Que... Eu não vou falar de arte, mas você precisa... Você precisa conhecer sobre tudo. Então, é muito difícil a gente acertar tema. Então, quando existe a preparação para o Enem. O professor de redação, ele traz diversos assuntos. Que estão acontecendo. Os assuntos momentâneos, né? Que podem ser abordados. Mas, senhora, se você agora, por exemplo, poderiam ser um assunto... Desse convite? Da Covid. Do próprio Big Brother. Por conta da quantidade de seguidores. Sim. Por conta... Olha só o tanto de seguidores que uma participante conseguiu. Uma anônima conseguiu. Então, é um boom tão grande. Porque ela está tão conhecida que não é só no Brasil. Existem celebridades, né? Que eu falo do mundo... Do mundo, né? Que... Internacionais que conhecem ela. Mas eu não estou falando de influenciar na sua vida. Mas eu não estou falando de influenciar na sua vida. Nem todo o assunto social influencia na sua vida. Mas pode falar da questão da rede social como influência. Que influencia, inclusive, a opinião de pessoas. O próprio engajamento. Porque essas pessoas que são as youtubers da vida, os influenciadores digitais, eles pegam um assunto e levantam uma bandeira. Para você pode não ser importante. Mas para outras pessoas da sociedade, sim. A nossa sociedade é muito diversa. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. É um assunto de entretenimento que está em evidência. Outra coisa. E outra. Geralmente, eles não colocam muito assuntos... Como que eu posso dizer? Polêmicos. Porque o que vai acontecer? A pessoa lá defende o político A. E o outro defende o B. Aí, na hora que ele vai escrever, ele vai lá e coloca... Desce a lenha. E outra coisa. Não é só de questão de política, não. Qualquer coisa, tá? Racismo. Xenofobia. Olha os assuntos que foram abordados lá. Sem querer, querendo. Xenofobia. Racismo. Tá? Então, são assuntos de São Paulo. Está no Brasil e no mundo. Tá? Então, por isso que eu falo. Não quer dizer que vai interferir na minha vida. Só que é um assunto que é abordado pela sociedade. E isso gera interesse de partes da sociedade. Pode falar. Ah, é. Tem uma gente falando sobre as marcas que testam em produtos de animais. Verdade. Não é isso? Também. Tá? Porque ela está perguntando em relação a marcas que testam em animais. os produtos. Hoje, há uma política em que as marcas precisam ser socialmente responsáveis. Então, geralmente, essas marcas, elas já escrevem no produto. Esse produto não foi testado em animais. Tem o símbolo, tem a escrita. Então, porque são assuntos relacionados à nossa sociedade. Qualquer coisa que fale sobre o meio ambiente, que fale sobre saúde, exemplo da Covid, pode ser que não fale sobre a Covid. Lucas, pode ser que não fale sobre a Covid, porque já virou um assunto batido, né? A gente já não aguenta mais falar sobre isso. Mas pode ser sobre saúde mental. O que a saúde, o que ocasionou, por conta da Covid, a saúde mental das pessoas? Que as pessoas estão presas, viraram prisioneiras, às vezes, por conta da doença. Então, Murilo, menos. Então, são várias coisas que podem ser abordadas, tá? Voltando. Então, Murilo, quando você fez esse questionamento, por isso que é importante. Nem sempre aquilo que ele vai cobrar, que a instituição que faça essa prova dissertativa argumentativa que vai cobrar, seja um assunto do nosso interesse. Só que a gente precisa conhecer. Inclusive, para a gente poder argumentar e ter uma nota boa. Se a gente não conhece, como que a gente vai argumentar? Como que a gente vai escrever? E a gente não pode ser alheia ao que acontece na nossa sociedade, independente de se posicionar diante daquilo, se interessar sobre aquele assunto. Então, dentro do item de estrutura do texto, dentro do item de estrutura do texto, saem três itens. Quando nós falamos em estrutura, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É assim que nós escrevemos o nosso texto. A introdução é a tese a ser defendida. O desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, eu vou utilizar argumentos que precisam estar relacionados à minha tese. Eu posso usar argumento um, argumento dois, argumento três. Eu não posso me estender mais que três argumentos, senão meu texto fica muito longo. Tá? Aí, geralmente, tem um número mínimo de linhas, trinta linhas, então eu não... Número máximo, né? Então, eu não posso escrever muitos argumentos. E vai ficar... Eu vou colocar argumento e não vou defender aquilo, né? Eu só vou expor. Conclusão. Então, demonstração da validade da tese, defendida com base nos argumentos apresentados. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Eu defendo a minha tese, eu apresento a minha tese a ser analisada, eu argumento em cima da tese, no desenvolvimento, e eu valido a minha tese. Eu concluo. Outro item que é muito importante que eles estão colocando, cobrando no texto dissertativo argumentativo, que não tinha na minha época, embora eu não seja tão velha assim, mas hoje eles colocam na conclusão a PI, que é proposta de intervenção. O que seria essa proposta de intervenção? Então, se eu tenho um problema na sociedade, eu estou falando sobre ele, eu utilizei argumentos relacionados a esse problema, o que a banca quer que eu faça, que eu conheça? Que eu dê uma sugestão para aquele problema. Se tem um problema, não precisa ter a solução? Como se fosse isso, a lógica, né? Então, eu tenho um problema, eu vou apresentar esse problema, vou colocar argumentos diante daquilo, e vou apresentar uma solução para o meu problema, que é a proposta de intervenção. Eu posso usar a proposta de intervenção imediata, a intervenção imediata, e ao longo prazo. São esses dois itens que eu posso utilizar. Eu posso usar um ou outro, ou os dois. Tá? Por quê? Se nós estamos falando de um problema social, vamos pensar no trânsito das grandes cidades, né? Vamos pensar aqui em Campo Grande, com esse monte de ponto de ônibus agora que colocaram no meio da rua. Imagina a cidade crescendo do jeito que está. A gente não vai ter ponte de circular. E até eu já vi matéria em que fala o seguinte, que moradores daquela região que iriam colocar aquele ponto de ônibus, fizeram baixo assinado, exigindo para não colocar. Porque isso daí ocasionaria até acidente de trânsito. Não. Não pode vir ali, vai ter não. Sim. Então. Nós estamos nos grandes centros, né? Porque a gente pensa o seguinte, que vai aumentar a população, vai aumentar a quantidade de veículos pela rua, né? E isso vai acontecer, é uma falta de mobilidade. Então, eu preciso de um problema, de uma proposta de intervenção a curto prazo e a longo prazo. Como que ocorreria isso, né? Se a gente fosse pensar em acidente de trânsito, como que seria uma proposta a curto prazo e como que seria uma proposta a longo prazo? A curto prazo seria um problema, fechar as ruas por um tempo, a longo prazo, a longo prazo e eles iriam tirar os pontos de ônibus. A gente, mas ó, não devia nem colocar. Porque o tanto de dinheiro que está gastando com isso, para depois ter que tirar, não compensa. É igual para o Pantanal. Fizeram aquela trombolha no meio da planta, vai para o Pantanal, quer dizer, não fizeram. Não terminaram. E aquilo ali, na hora que voltar a mexer, vai o gasto, vai ser muito maior. Então, precisa existir um planejamento. Tudo na nossa vida precisa ter o planejamento. Até na hora que a gente vai escrever um texto. Eu vou planejar o meu texto. Eu vou falar sobre o quê? Que argumento que eu vou utilizar nele? Quais são os argumentos que eu vou colocar que sejam interessantes para quem lê? Eu tenho que pensar que eu vou escrever um texto para alguém lê. Para mim, já não interessa tanto assim. Interessa para quem lê. Então, no contexto discursivo, dois itens. Contexto de circulação. Em que contexto esse texto é circulado? Em provas, como o Enem, vestibular, concurso. E o perfil do leitor? É um perfil universal e um perfil genérico. Universal que serve para qualquer um. E dentro disso tudo, dentro da estrutura do texto, nós temos a linguagem. A linguagem é a adequação à norma culta. Eu tenho que escrever de acordo com a norma culta, porque é um dos critérios que servem como avaliação. Para saber como que está escrita daquele participante, se ele conhece a regência dos verbos, acentuação, pontuação. Ok? Isso aí é básico. É básico, mas em todo mundo ilumina, né? Então, aqui eu tirei quais são os itens, o que sai de cada ramo aqui, né? O contexto discursivo. Depois, dentro da estrutura, a introdução, desenvolvimento. Dentro da estrutura sai a linguagem. E o contexto discursivo. Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui. Então, quando a gente fala em texto dissertativo, a gente tem que pensar. Que vai ser um texto, geralmente aquele que a gente nunca imagina que vai cair. Cai, às vezes, um assunto nada a ver. E aí fica difícil para se escrever. Porque a gente fica pensando em tanta coisa atual, tanta coisa atual, mas, às vezes, cai uma coisa atual que não tem a... Tanta... Que você dê tanta importância, sim. Né? Então, por isso que a gente acaba caindo nessa. No texto do painel de leitura, tem a dissertação escolar. Essa dissertação escolar foi de um dos participantes que fez o Enem. Publicidade infantil, perigoso, artifício. Outra coisa, em relação a... Dissertação. Se lá no critério de avaliação, lá nas instruções, tiver, e você não colocar, você perde ponto. Tá? Lembrando, o título é centralizado, você pula uma linha após o título. Oi? Tá travando muito, seu áudio. A senhora explica as coisas. Pode falar. A senhora explica e trava muito. Mas... Tá, deixa eu mudar aqui e ver se eu mudo de senha. Deixa eu ver. Eu vou falar agora, vocês falam pra mim, se está travando. Está ou não? Estão conseguindo acompanhar? Agora não, mas se travando, tipo... Tá, beleza. Então, pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Como, de repente, vocês perderam alguma coisa do que eu tenha falado, em relação à estrutura do texto, eu vou retomar, em cima desse texto, publicidade infantil, perigo, usar artifício, eu vou ler o texto com vocês e vou mostrar como que se estrutura em relação ao que está aqui. Tá? Daí vai entrar nos itens, dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá? E o que corresponde a cada ele. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou os falantes. Não apenas mudou... Calma aí. Não apenas mudou o comportamento... Calma aí, eu me perdi aqui. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo de poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma publicidade, ou de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os sete anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes, a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso, sim, que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os dez anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis, assim os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente, sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, olha só. Uma primeira vez. O quê? Uma morte você não ia por ter minhas crianças. Não o quê? Uma morte você não ia por ter minhas crianças. Não. Aqui no texto já está falando que, por exemplo, você acabar com a propaganda não vai resolver o problema. e aqui a minha amiga ela tem, eu não tenho filho mas a minha amiga ela tem e ela fala da Peppa, ela não gosta da Peppa ela gosta de falar o pica-pau não é bom ele dá mau exemplo, porque ele faz isso ele faz aquilo eu gosto do pica-pau eu só não gosto daquele mas isso aquele da perna grossa é o birutinha esse eu não gosto, agora os outros eu gosto esse é o pior esse é o melhor? esse é o pior, professora esse que eu não gosto então, mas ela fala o que em relação a Peppa Pig? que a Peppa Pig é birrenta é uma criança que faz birra mas ela tem seis anos não, mas ela está dando mau exemplo pra quem assiste aqui na no texto fala em relação a publicidade o que elas acabam colocando tanto na cabeça da criança pra consumir aquele produto a criança vai comer aquele lanche que nem é tão bom pode ser que vocês contrariem o que eu falo que nem é tão bom elas não vão nem por conta do lanche elas vão por conta do brinquedo do brinde e isso faz com que a pessoa consuma aquele produto e acaba entrando naqueles hábitos que não são saudáveis a criança precisa se alimentar de outras coisas até pra questão de acostumar a paladar coisas do tipo e tem a questão da própria obesidade infantil então são vários fatores que podem ser falados em relação à propaganda então aqui no texto ela diz em relação a Peppa Pig que é um desenho nacionalmente vamos pensar conhecido não só nacionalmente pode falar professora é gente pequena eu fui ensinando várias coisas tipo não entrar na casa das pessoas e pedir coisa ah Diego mas eu só peço mas é por conta da sua família a sua família a sua família ensinou assim né e aí que acontece quando a família acaba faltando em relação a trazer princípios né para os seus filhos ela acaba usando o mau exemplo como na televisão e seguindo aquilo no YouTube de criança tem muita coisa esquisita sim aí que entra a questão da família a família precisa saber o que o filho que tipo de conteúdo o filho está assistindo né aí o que acontece hoje por conta da TV aberta vocês podem ver eu não sei como que estão os outros canais eu acabo eu acabo assistindo mais a Globo mas os outros canais tem desenho animado por exemplo eu não sei quais eu acho que só o SBT ainda que tem desenho animado a Super Shop Antigamente a propaganda nesses horários a propaganda que tinha eu sou da época do show da Xuxa imagina a pessoa velha a idosa aqui então na época do show da Xuxa a gente consumia muito questão de produtos né daquela época então a Xuxa tinha boneca nunca tive né porque era cara tinha boneca da Xuxa tinha um disco da Xuxa tinha não sei o que da Xuxa e tinha dos outros também da Eliana da Mara sei lá mais quem então ocorre o que? o consumismo você está criando a criança né já no hábito do consumismo então uma criança consumista ela se tornará um adulto consumista isso é óbvio na teletubbies é um pouco mais não nem vou falar nada porque eu eu queria saber o amor que é um patinho então existia muito essa questão do consumismo na TV aberta hoje esse consumismo continua mas na TV canal fechado vocês podem ver esses canais que tem muito desenho animado é um desenho e sei lá as quantas propagandas mas sim sei lá mas é muita propaganda sim então isso vai estimular o que? o consumismo aí as vezes a pessoa critica ai na TV aberta passa muita porcaria não sei o que e fala mal fala mal mas isso daí é só porque vai incentivar a criança coisa errada coisa assim do tipo tem muita cena de violência coisas do gênero é só o pai está ali para isso para proibir isso aqui não é para sua fecha etária e tem a classificação indicativa de idade então o pai ele tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para o filho assistir para o filho consumir se ele está vendo que aquele tipo de desenho não é um desenho adequado está como que eu posso dizer dando mal exemplo para o filho dele como aqui foi colocada a tepa pig ele corta só que qual que é o problema que eu vejo a maioria não quer compromisso então o que que é mais fácil dá o celular para o filho enquanto eu vou lá fazer outras coisas eu tenho casa para limpar eu tenho que trabalhar agora tem muita gente que fica em home office então esse é um refúgio um escapismo mas o pai sabe que tipo de conteúdo o filho está assistindo sim já assistiu isso daí são casos e casos então no texto ele está falando sobre a questão do consumismo da criança que programas de televisão produtos estimulam a questão do consumismo e esse consumismo vai associar a outros problemas futuros esse texto foi de 2014 eu tenho um amigo ele tem dois irmãos mas falas que ele é da minha idade e esse é o Caio sabe o Caio ele tem ele sou notificado no caso do mundo agora não? sim mas eu fiquei online e aí no caso não conheço os alunos dele não eu sei por nome não esse Caio esse Caio ele tem os dois irmãos ele é o Arthur e o Samuel o Arthur ele é mais boa mas o Samuel ele tem três anos ele sabe mais que eu deixa eu falar para vocês que naquele slide que eu mostrei não tem esses itens mas vocês podem acompanhar na página 4 está em cinza no texto acompanha aí no livro de vocês na pochila na página 4 está em cinza a dissertação escolar e a tese depois aparecem o argumento aparece os tipos de argumentos os modalizadores que eu preciso falar para vocês rapidão antes de vocês começarem a fazer os exercícios mas é o certo deixa eu falar aqui a respeito que está na página 4 a dissertação escolar como o próprio nome diz eu quero silêncio tá é um gênero produzido para atender uma proposta de produção de um texto formulada pelo professor em sala de aula além disso costuma aparecer em exames de seleção como ENEM e vestibulares esse gênero geralmente escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que aparente uma avaliação apresente uma avaliação ou solução para o problema em questão a proposta também determina o número de mínimo e máximo de linhas que a dissertação deverá ter por exemplo mínimo 12 linhas no máximo 30 e exige que o autor obedeça as regras da norma padrão da língua portuguesa na dissertação escolar na escola a dissertação é avaliada pelo próprio professor nos exames isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa aqui nesse item já fala da solução que eu tinha falado para vocês a proposta de intervenção que pode ter uma proposta de intervenção a longo prazo e a curto prazo aqui já está implícito está falando isso na introdução geralmente escrita em um parágrafo apresentam-se ao leitor o tema tratado e tese que deverá ser defendida no desenvolvimento constituído de dois ou três parágrafos o autor expõe argumentos para defender seu posicionamento se você não defender o seu posicionamento não ficou um texto dissertativo argumentativo porque tem dois tipos de texto dissertativo tem o dissertativo argumentativo e tem o expositivo se eu só exponho e não argumento não é texto dissertativo argumentativo é texto expositivo e lá no Enem por exemplo está lá escreva um texto dissertativo argumentativo e você foi lá e escreveu expositivo você atendeu a proposta do exame não em parte mas você não atendeu total aí uma pessoa vai lá e escreve total ela entra você por ter escrito em parte e tem aquela questão da pontuação você acaba não entrando por isso porque você não obedeceu aquele critério teve uma época eu acho que foi mais ou menos nessa época que tem esse texto aqui não lembro que ano deve ser deve ser por volta daí não é por conta do assunto né é um outro assunto falava sobre imigração alguma coisa assim do tipo aí não tinha no critério do Enem pra você fuga parcial do texto fuga parcial do texto não zerava a redação e alguns candidatos fizeram gracinha no texto eles colocaram a receita do um colocou a receita do miojo no meio do texto colocou e ele conseguiu pontuação eu não lembro o tema ele colocou miojo no meio do texto e teve um outro candidato que colocou o hino do Palmeiras no texto e houve um rebuliço muito grande por parte da das pessoas se revoltaram como que uma pessoa que escreveu um negócio desse conseguiu tirar 500 pontos né aí eles alegaram o que 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 não houve fuga total do texto porque parte do texto que nós lembrando que tem introdução desenvolvimento e conclusão partes do texto estavam de acordo com o assunto abordado o que aconteceu virou aquele ah vou encher linguiça faltou linha vou colocar a receita do miojo aqui ninguém nem vai perceber de repente foi isso que aconteceu e aí eles resolveram mudar e colocar que qualquer coisa que chegasse a esse nível zeraria a redação aquele ano passou mas por conta da repercussão negativa né por conta disso eles acabaram mudando o critério de avaliação outra coisa que outra coisa que eles colocaram e já colocam há mais tempo que desse dia desse ano você atingir a questão dos direitos humanos você não pode escrever no seu texto nada que interfira em relação aos direitos humanos isso zera a redação tá você não pode fazer discurso o que que seria isso discurso de ódio colocar um discurso de ódio no seu texto você trata aquele assunto de uma linha diferente da outra mas aquela sua linha acaba pegando pesado xingando os discursos de ódio da vida ele entraria na questão dos direitos humanos o seu direito acaba a partir do momento que interfere o direito do outro então pensem nesse detalhe o seu direito acaba a partir do momento que você interfere no direito do outro você pode escrever concordando ou não com determinado assunto que não fira o outro você pode fazer você tem que argumentar como que você coloca você coloca citação pessoas da área daquele assunto a ser tratado você pode colocar fato que foi noticiado no Brasil ou no mundo você não pode colocar fato que aconteceu na esquina da tua casa ou na tua família ai minha mãe meu tio meu avô sei lá você não pode colocar isso porque isso não é algo que foi noticiado que foi conhecido por boa parte do país ou do mundo tá então vocês só podem colocar fatos relevantes coisas que já aconteceram que tem lá no você pesquisa no Google aparece tá a dana matriz que eu faço que você faz qual que eu sou que nem tava no desenho né assim que emprego a gente das conselho ou vá ou melhor ainda o presidente do Brasil tese tese é o posicionamento defendido pelo autor opinião tá o fato de ter a sua opinião no texto não quer dizer a sua opinião ela tem que estar implícita ela não pode estar explícita por exemplo você não pode escrever na minha opinião deveria acontecer assim nós vamos falar sobre a distribuição de vacina no país aí eu falo na minha opinião deveria ser começar a partir do tal grupo fazer isso fazer aquilo você colocou na minha opinião você já acabou com o seu texto o texto ele tem que ser escrito na terceira pessoa singular no máximo gritando vocês escrevem na primeira pessoa plural porque a terceira pessoa é mais difícil pra se escrever tá no máximo terceira pessoa primeira pessoa plural só que o fato você de vocês usarem primeira pessoa plural você está sincero nós eu incluo isso oi travou quando o senhor tá falando então o que eu estou falando o que eu não posso escrever eu tenho que escrever na terceira pessoa singular é mais difícil é é o ideal por isso que a gente precisa treinar e escrever né o que eu o máximo gritando que eu posso escrever é a primeira pessoa plural o que é proibido primeira pessoa singular quando que eu escrevo primeira pessoa singular é quando eu quero escrever um ponto um romance em que o narrador é a primeira pessoa quando eu quero escrever um poema agora texto dissertativo argumentativo não eu não posso colocar o que eu estava falando de repente eu tinha travado bem nessa hora na minha opinião eu coloquei na minha opinião o meu texto eu acabei com ele eu posso ter o argumento mais lindo do mundo mas eu coloquei a bendita primeira pessoa no texto pode colocar aí em nosso eu vou utilizar pronomes e eu vou utilizar verbos que correspondem à terceira pessoa do singular a terceira pessoa do singular é a forma que eu utilizo para escrever meu texto em que eu me isento daquilo que eu escrevi mesmo acreditando naquela ideia eu acredito naquela ideia mas eu me isento o jornalismo faz isso tem opinião do jornalista só que está implícita não está escancarada agora quando a notícia está escancarada a opinião de quem escreve aí entra aquela questão de de jornais sensacionalistas né que foge do da notícia que é a padrão né argumento argumento é uma palavra derivada do latim argumentum que originalmente quer dizer fazer brilhar iluminar portanto ao utilizar argumentos fazemos brilhar nossas ideias damos ênfase a elas os argumentos são utilizados para justificar a tese então qual que é a função do argumento justificar a tese eu tenho a minha tese mas eu preciso trazer argumentos que deem mais credibilidade aquilo que eu argumentei então como que eu dou credibilidade colocando dados estatísticos colocando pessoas renomadas naquele assunto aí isso vai dar credibilidade agora se eu falar um fato que ocorreu lá na minha no bairro onde eu moro não foi noticiado nem no Brasil nem no mundo já não serve tá aí nós temos na página 6 os outros tipos de argumento quais são eles argumento de autoridade argumento de raciocínio lógico tá o de autoridade é quando eu coloco uma citação se eu coloco uma citação eu tenho que falar quem é tá qual que é o especialista o que que ele escreveu eu tenho que trazer essas informações para dar credibilidade ao meu texto argumento de autoridade trata-se da citação de autores importantes especialistas em determinada área ou ainda informações veiculadas por instituições já falei sobre isso para vocês do quintal da minha casa que o que né tem que ser algo que foi noticiado no Brasil ou no mundo aí nós temos argumento de raciocínio lógico ocorre quando o autor em sua argumentação utiliza relação e causa de causa e consequência de um determinado assunto então quando eu uso causa e consequência que é o raciocínio lógico também serve como forma de argumento tá o exemplo que está aqui é assim é a falta de controle do trabalhador sobre sua situação no emprego que conduz a incerteza frustração motivação reduzida e enfim ao esgotamento então a falta de controle do trabalhador é a causa e qual que é a consequência para essa causa a incerteza a falta de motivação é a consequência os modalizadores são elementos linguísticos linguístico é a parte da escrita tá como que a nossa língua é constituída que mostram a atitude do emissor em relação ao enunciado essa atitude pode ser aprovação apoio crítica e dúvida veja algumas expressões e construções que funcionam como modalizadores esses termos que aparecem aqui que apareceram na página 7 são termos que nós podemos utilizar no texto tá modalizadores é como se fossem conectivos que nós utilizamos para ligar um parágrafo a outro um período a outro agora falei demais hoje pensei vocês farão os exercícios tá um ao dezoito e a tarefa ficou página questão dezenove a trinta e um oi? não tudo na apostila é só porque tem aluno que falou que não pegou a apostila vai ter que fazer né então podem fazer um ao dezoito 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 E aí 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 Gente, eu vou fechar aqui, tá? Obrigada pela participação de vocês, até a próxima aula. A gente tem que pensar... A gente tem que pensar...